Fala pessoal, beleza? Se liga aí. Prova de saque, tá? 18 dólares é o valor que ganhamos por dia. Utilizando esse site de um jeito bem simples, automático, a gente consegue essa rentabilidade por dia. E nesse vídeo vou fazer uma super prova de saque, te ensinar a configuração completa para que você possa ganhar também muitos dólares por dia. Então vamos logo para a parte prática e objetiva. Vou te apresentar aqui a prova de saque e logo em seguida eu vou te mostrar o passo a passo bem detalhado de como funciona para você ganhar muita grana em dólar nesse site aqui, tá? O link de acesso gratuito para você se registrar e abrir a sua conta vai estar aí na descrição e também fixado no primeiro comentário, tá pessoal? Então é importante que depois que você assistir o vídeo por completo você vai lá, clica no link e segue o passo a passo da configuração completa para você ganhar em dólar, tá? Então vamos clicar aqui, pessoal, nessa opção e aqui ele vai me pagar uma comissão de 9 dólares. Vamos clicar aqui, ir para terminar. Ele vai fazer aqui todo o procedimento, bem rápido. Recebemos 9 dólares e agora, pessoal, a gente vai clicar novamente e vai receber mais 9 dólares, totalizando 18 dólares que é o que a gente ganha por dia nesse site, tá? E o link vai estar na descrição para você conhecer qual é o site como funciona e você se registrar gratuitamente, tá pessoal? Vamos clicar aqui, ó. E aí a partir disso, perceba que agora a gente fez duas missões e recebeu 9 dólares com mais 9 dólares, dá 18 dólares, tá? Só essa quantia aqui, se a gente entrar, por exemplo, dólar hoje, pessoal, vamos colocar aqui, ó, dólar hoje.com. Feito isso, 18 dólares cotado no real hoje dá cerca de 89 reais, tá? Então um site maravilhoso está funcionando. A gente vai fazer a prova de saque, tá pessoal? Vamos clicar aqui na opção de Lara, vamos clicar em cancelamento, tá? Logo em seguida, você vai perceber que temos um balanço total de 18 SDT. Vamos colocar aqui, pessoal, 18 SDT, ó. E aqui a gente vai utilizar a Binance, né? Então a gente vai clicar aqui, ó, em USDT. Logo em seguida, a gente vai selecionar a rede TRC20, tá? Importante você utilizar essa rede porque é nela que ela faz o pagamento, tá? Então precisa ser na rede TRC20, tá, pessoal? Vai aparecer a notificação aqui, ó. Veja que a gente não tem nada, né? Zero de notificação. Vai aparecer o nosso depósito realizado com sucesso de 18 dólares em questão de alguns segundos, tá? Então o site realmente está funcionando, tá, pessoal? Vamos colar o endereço da Binance, ó. Vamos clicar em confirmar. Feito isso, retirada bem sucedida. Voltamos aqui agora, pessoal. E você percebe que a gente fez, né, o saque, tá? Então se a gente atualizar aqui a página, você vai perceber muito bem, pessoal, que aqui, ó, se a gente clicar em menu, vamos clicar em registros financeiros, você percebe, né, conta de retirada que a gente fez aqui o saque de 18 SDT, tá? Então a gente sacou aqui, ó, a missão de 9 com outra missão de 9, 18 dólares e fizemos o saque agora direto para a Binance, né, de 18 SDT, tá, pessoal? Então isso daqui é um passo a passo que você pode configurar da maneira correta. Feito isso, você só precisa dar dois cliques para ganhar em dólar, cara. É simplesmente sensacional demais, tá? Então a partir disso eu quero te convidar a acessar o link para você ter o acesso aqui do site exclusivo, tá, pessoal? Eu vou entrar aqui novamente no site, ó, e aqui eu vou clicar nessa opção aqui de VIP, ó. Essa daqui é a parte fundamental para você entender como funciona, tá, pessoal? Existem algumas missões que você precisa desbloquear, tá? Lembrando que, pessoal, esse tipo de investimento é investimento de altíssimo risco. Por quê? Porque a gente não sabe por quem entrar atrás desse tipo de plataforma. A gente corre o risco investindo. Então, de livre e espontânea vontade, tá? Caso você queira fazer algum investimento, você pode utilizar uma opção, né, de menor potencial aqui de investimento, ó. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, em desbloquear agora. Ele vai abrir aqui para você, ó, um código QR Code juntamente com a carteira, tá, pessoal? O TRC20, ó. Você vai vir aqui, ó, copiar o endereço ou pode usar o QR Code, tá? Isso daqui já é a parte da configuração, tá? Então se você quer ganhar todos os dias, você precisa realizar esse passo a passo, tá? Lembrando mais uma vez, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não é uma dica de investimento. Você precisa analisar bem. Se for investir, será por conta própria de risco seu, tá? Então vamos voltar à Binance aqui. A gente vai clicar, ó, na opção de Fiat Spot. Você percebe que aqui já apareceu a notificação, né? Aquilo lá já é o depósito da plataforma. Tá aqui, ó, 18 dólares, pessoal, depositados com sucesso há um minuto atrás. Então a gente já recebeu os 8 dólares em questão de menos de 60 segundos, tá? Então o site realmente está funcionando. Vamos entrar aqui na caixa de entrada do nosso e-mail, ó. E está aqui, ó, uma notificação da Binance. Depósito com sucesso, né? 18 dólares o SDT direto para a nossa conta bancária, tá, pessoal? Você se liga aí nesse passo a passo. Esse site realmente está fenomenal, tá? Então vamos continuar aqui a parte, a parte aqui da configuração. Você vai clicar aqui em saque, ó. Logo em seguida, o que você vai fazer? Você precisa realizar um pequeno depósito, tá? Para continuar a configuração. Então você vai clicar em o SDT, ó. Deixa eu voltar aqui novamente, pessoal. O SDT, tá? Tem que ser o SDT. E aqui você vai colar o endereço da carteira. O endereço que você pegou aqui, ó. Você vai copiar esse endereço. É a carteira do site, né? E aí você vai selecionar a rede TRC20, ó. Importante demais essa parte, tá, pessoal? O mínimo de saque, você precisa olhar aqui, tá, pessoal? O mínimo de saque. Você, de fato, pessoal, precisa fazer uma recarga, né? Você precisa, de fato, ó, fazer um pequeno depósito, né? Investimento principal de 10 USDT, para que você possa ganhar comissões de 2.20 dólares, tá? A segunda opção que a gente utilizou é essa daqui, ó. 118 USDT e temos uma comissão de 18 dólares por dia, tá, pessoal? Lembrando que é investimento alto, né? Investimento de alto risco. Então se for investir, né? Invista aqui o menor valor possível, tá, pessoal? E aí, feito isso, você vai colocar 11 dólares, porque vai cair a quantidade de 10 USDT. Clica em saque e aí vai aparecer as configurações, você confirma. Aí você vai vir aqui e clicar em recarga completa, né? Feito isso, será feito aqui o crédito na sua conta, tá, pessoal? Logo em seguida, você pode vir em missão, que as suas missões vão aparecer. A cada 24 horas você terá missões como essa daqui, para que você possa ganhar aí em dólar, tá? Todos os dias e sacar direto para a sua conta da Binance, tá, pessoal? Então esse é o passo a passo para você retirar e para você recarregar, tá? Vamos clicar aqui nessa opção. Vamos clicar aqui e copiar o link, né? O link para você participar das comunidades do Telegram e divulgar, tá? Vem aqui no aba anônimo e agora eu vou te mostrar como que faz o cadastro, tá, pessoal? Bem simples e rápido. Em menos de 10 segundos você consegue se registrar aqui no site, tá? Então clica aqui, ó, define português. Logo em seguida, você vai colocar aqui, pessoal, endereço de e-mail, senha de login, confirma essa nova senha de login, o código de convite, você vai colocar isso aqui, ó, 752549. Por quê? Porque você vai ganhar já 50 USDT, tá, pessoal? 50 ou 40. Um desses dois valores você vai ganhar ao participar aqui, né, através do link da descrição que está fixado aí também nos comentários, tá? Então esse é o passo a passo. Voltamos aqui mais uma vez. Você percebe que aqui, ó, na opção de registros financeiros, em White Draw Conte, a gente fez o saque de 18 dólares, tá aqui na Binance, tá aqui na nossa conta, né? Já foi pago com sucesso, tá, pessoal? Se você gostou, deixa o like, se inscreva, vai ficar o passo a passo. Se não entendeu alguma parte, você volta o vídeo, o link vai estar na descrição para que você possa utilizar o site. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.